Então, o que a gente faz aqui na praça? Eu não sei, a gente pode até fazer algumas coisas legais, visitas. Não tem nada pra fazer, eu acho que a gente vai ficar assistindo a Yara mesmo. Não acha? É. Já volto, eu vou ver com o que ela está. Você fica aqui. Yara, o que é? Ai. Gostaria de emprestar seu cavalo? Na verdade, ele soma comigo mesmo, é porque ele é selvagem. É que eu quero experimentar ele. Barbie, sinto muito, só que ele só gosta de mim mesmo. Posso tentar? Isso vai ser complicado para você, eu acho que não. Ah, posso? Eu acho que isso não vai ser uma boa ideia. Vai sim. Não vai, por favor. Ele vai acabar se machucando. Estou nem aí, vamos. Eu estou avisando. Tá. Então, eu vou deixar o papel de errado.